Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês novidades de calçados e bolsas da Dakota, coleção nova, coleção verão 2024, pra você arrasar agora na estação nova. Eu fotografei as bolsas, as sandálias, o conjuntinho aí pra você se inspirar agora nesse verão. Vou deixar o nosso WhatsApp aqui pra você poder comprar com a gente, tá bom? E eu deixei os valores, gente, na sequência aí do vídeo, os valores das bolsas e também das sandálias, tá bom? E é claro que eu vou pedir pra você deixar o seu like, compartilhar bastante e se inscrever no canal se você tá chegando aqui agora, tá bom? Um beijo, gente, acompanha as fotos que eu fiz com muito carinho pra vocês. Ótimo final de semana, tchau, tchau! 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 E aí E aí